Nicolas, conta um pouquinho para a gente, essa fantástica data, esses 70 anos de existência de um comércio, não é mole não, imagina quantos problemas, quantos governos, quantas situações já foram passadas aí, e ela está lá firme e forte, uma referência na região. Com certeza, Daniel, e o mais interessante de falar da farmácia Capanema, e falar do comércio do Silvio Mendonça, que além dessa questão de estar 70 anos na ilha, firme e forte, o diferencial deles é de como a farmácia se destaca por ser diferente mesmo. A gente aqui na ilha costumou haver muitas farmácias, a gente até brinca que aqui na ilha tem muita farmácia e muita pet shop, cada esquina você encontra uma, e muitas vezes o serviço acaba sendo muito parecido um com o outro, aquela coisa fria, você pega o seu remédio, vai lá, paga e vai embora, não acontece nada. Na farmácia Capanema é totalmente diferente, é um atendimento muito humanizado, em que cria-se uma relação muito próxima com o cliente. A farmácia é hoje que é administrada junto com o Genro, o Marcos, o Genro do Silvio, e a filha dele, que é a Daniela, a Daniela Mendes, e no momento, Daniel, que eu estive fazendo a matéria, era impressionante que a gente não conseguia manter uma conversa reta e direta, porque a todo momento chegava um cliente, eles paravam, davam atenção, conversavam com eles, se tornava uma relação mais do que de cliente e profissional, era uma relação quase de amizade. Então, teve um momento em que a entrevista simplesmente parou, porque chegaram pessoas para visitar, não era nem para comprar alguma coisa, era simplesmente para visitar o Silvio, de tão querido que ele se tornou ali na região. E, graças a isso, isso se tornou, de fato, um local de confiança, um local em que os moradores do Tauá, até mesmo de outros locais dele do governador, vão até lá para poder, porque sabem que ali podem ter o seu medicamento de forma confiável, de forma segura. Inclusive, a própria Daniela, que é a filha do Silvio, me explicou que muitos médicos acabam preferindo fazer uma parceria, fazendo um negócio com a farmácia deles, justamente porque estabeleceram essa relação de confiança. Então, faz toda a diferença. E isso justifica muito o fato da farmácia estar ativa há 70 anos. E um detalhe interessante, Daniel, como a gente destaca, é uma farmácia que mantém as suas tradições. E uma dessas tradições é utilizar o caderninho de anotações para poder fazer o acompanhamento dos clientes, quais remédios ele tem que tomar. Até mesmo a questão do crediário, que eles falam que era muito vivo no começo, na fundação da farmácia, que era muito comum as pessoas, eu não tenho dinheiro para pagar agora, mas em breve, depois eu vou pagar com certeza. Então, anota aqui, faz o fiado. E aí, eles mantêm essa tradição ainda hoje, porque sabem que remédio é algo caro, nem todo mundo tem condições de poder comprar, de arcar com os custos dos medicamentos. E eles fazem essa questão de manter isso, de facilitar a vida do cliente, para poder dar a condição das pessoas poderem se cuidar. Então, assim, é esse carinho que a gente vê, que a farmácia tem com seus clientes, com os insulanos, que faz a farmácia Capanema ser diferente de qualquer uma que a gente encontra aqui na rede do governador. Então, a gente fez essa página dedicada, não só para o Silvio, que é uma figura sensacional, um cara, gente boa pra caramba, super simpático, super atencioso, mas para um negócio que deu certo e que está, até hoje, sendo uma referência aqui na Ilha do Governador, Daniel. Ô, Nicolas. Sim? Não, eu gostaria de ir reforçando tudo o que você falou e a bela matéria que você fez. Realmente, o Silvio Mendonça, quando nós viemos para a Ilha, o jornal foi inaugurado, foi fundado em 1976, senão nós temos mais de 40 anos e, quando nós fomos fundados, ele já tinha quase 25 anos de existência. O Silvio, né? Por isso que a gente está fazendo esse reconhecimento, ele já era uma pessoa de destaque na Ilha do Governador, pela sua farmácia, a farmácia que não é gigante, né? Dessas megas farmácias, orgarias que existem hoje, mas tem de tudo e é um atendimento muito pessoal. Bom, quando você falou aí do caderninho, eu lembro que lá em Porto Alegre, eu era criança, eu ia comprar leite no armazém e era fiado. Então, o que o Silvio deve estar vendendo é fiado. Bota no caderninho, a pessoa não pode pagar, o pagamento sai depois, o salário só sai depois. É uma coisa interessante e ele continua sendo realmente uma personalidade de peso, de destaque, de referência na Ilha do Governador e, por isso, o Ilha Notícias quer resgatar e destacar pessoas assim, negócios assim, pessoas que se mantêm 70 anos, sempre no topo, sempre ajudando pessoas, sempre fazendo amigos. Apenas que nós não temos outras fotos aí no arquivo do PH, mas ele está lá atendendo, inclusive, Daniel, o morador da barra que eu conheço, o Jorge Nicolau e a esposa estão ali em uma das fotografias que o Nicolas fez. Você disse muito bem, pessoas de outros bairros, e o Jorge Nicolau está morando na barra, vem comprar na farmácia Capanema. Então, só pelo preço, talvez, mas, sobretudo, eu sei, pela conversa, pela atendimento. Está aí, o Nicolau cumprimentando a filha do Silvio, cumprimentando o Silvio. Quer dizer, é um negócio que precisa ser destacado, e quando nós destacamos, nós queremos mostrar exemplos para outros empreendedores de negócios, qual é o segredo do negócio. Ele está aí trabalhando aí no Silvio, se o negócio tem 70 anos, ele deve ter 200 anos de vida. É um cara fantástico, espetacular, amigo, aconchegante, um baita cara. Então, é um dos princípios do Jornal e da Notícias, é destacar essas pessoas de bem, que são sucesso, pelo caminho correto, são exemplos, e, com certeza, serem imitados para que tenham sucesso, e é tão simples fazer as coisas como o Silvio faz. Parabéns pela matéria, o Nicolau, porque realmente essa farmácia é referência na nossa região.